o pessoal boa tarde novamente continuando aqui os vídeos aqui na horta da minha mãe dona simone que é a irmã do biga né que é o meu tio né dono do canal vida no campo né é essa aqui pessoal é a pimenta biquinho né a gente no início tava pensando que era pimenta de cheiro mas a gente vem percebendo que ela tem um formato diferente né e minha mãe percebeu que ela com certeza deve ser a chamada pimenta biquinho né e aqui ela já tá começando a mudar de cor ficar avermelhada né e ela conseguiu plantar transferindo de um vaso para o outro né pegou de uma amiga né transferiu de um vaso para o outro e a planta está desenvolvendo aqui né aguando né colocando adubo cuidando dela e queria mostrar isso aqui para vocês né que aos poucos está se desenvolvendo né e logo em seguida eu quero mostrar para vocês aqui o pimentão que tá crescendo é que já mostrei em outros vídeos mas agora tá ficando grande né e esse é o pimentão gente ó tá desenvolvendo e aqui ela plantou pegando do próprio pimentão que ela compra no mercado né a semente plantou no vaso colocando adubo né aguando cuidando né e foi crescendo né pessoal ver como ele tá grande né eu tô contra a luz né mas virando a favor da luz olha é isso aí pessoal que vocês possam apoiar o canal né tem aqui mais um bonitão crescendo aqui embaixo né aqui tem muita planta tem outro aqui é mais comprido olha que vocês possam apoiar né se inscrever no canal né o canal tá crescendo para ter mais vídeo como esse né um abraço pra vocês um abraço pra vocês